Olá alunos do primeiro ano, nossa aula de hoje será de ciências, das páginas 107 e 108. Chegou aquele momento do Aplique Ciência, você terá que pedir ajuda de um adulto para realizar essas experiências. Eu vou passar para vocês como sugestão de ter uma adaptação nessa Aplique Ciência, de ao utilizar esses materiais, você poderá cozinhar um ovinho, deixar um ovinho cozido e o outro deixar o ovinho cru. Você vai observar, se você deixar cair o ovinho cru, facilmente ele vai quebrar, já o ovinho que foi cozido, ele terá mais resistência, então dificilmente ele vai quebrar. Por que? Aí você vai aprender sobre os materiais que são flexíveis, até mesmo alimentos, conforme o momento de cozimento ele fica mais resistente. Então temos aí o flexível e o inflexível. O flexível, aquele que você consegue manusear com mais facilidade. E o inflexível, aquele mais resistente, o mais duro. Temos esses exemplos também nas reguinhas, nas réguas que você usa para fazer as atividades escolares. Existem réguas flexíveis e inflexíveis, aquelas que são mais molinhas e as outras que são mais duras. Vou passar para vocês aqui, o flexível é o que se consegue curvar ou dobrar facilmente, que demonstra agilidade ou elasticidade. O inflexível é o que não possui a flexibilidade, que não consegue dobrar, então você poderá fazer a adaptação desse aplicativo de ciência e registrar. As respostas serão praticamente referentes ao flexível e o inflexível, ok? Você vai, na questão 2 da página 108, escrever com suas palavras a definição para a palavra flexível. No 3, vocês vão desenhar ou podem recortar e colar figuras, representando imagens de objetos que são flexíveis ou inflexíveis, ok? Preste bastante atenção para a realização da atividade e bons estudos! Obrigado! 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 Obrigado!